Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu aqui chegando aqui para mais um vídeo bom, pessoal. Dessa vez aqui, chegou um novo carro aqui. Hoje é quinta-feira, trocou a semana e fazia duas semanas que não chegavam carros novos aqui. E hoje chegou o Obey 10F, a versão modificada dele, né? A versão com body kit, né? A white body. E eu vou estar comprando aqui, ó, e vai ser uma grana caprichada que a gente vai gastar aqui, velho. Eu vou pegar ele na cor laranja mesmo. Olha só, tipo assim, vai ser uma grana alta, mano, porque é 1 milhão e 675 mil, né? Mas a customização lá na Bênis, né? Tipo assim, a modificação inicial, que deve ser uns 800 mil e o resto das modificações, né? Eu poderia pegar o meu outro Obey 10F e fazer isso, mudar para essa versão, mas eu não quero. Eu quero ter aquele lá e eu quero ter essa versão aqui. E eu acho que esse daí eu vou montar um carro mais de corrida, assim, tá ligado? Com estampa e tal. Isso é o que eu estou pensando para ele a princípio. Vai, meu tocado, dá a moto aí para mim enquanto eu espero a carro. Ó a manobra, ó a manobra, rapaziada. Ó, 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 ó. Não foi nada legal. Olha o bichão assim. Olha que da hora que ele tá. Tipo assim, todo cleanzão, laranja. Só que vai ficar bem diferente, velho. Ó, mas esse carro aqui sem customizações, mano, olha que fenômeno que já é. Já vamos cortar aqui pelo beco já, porque nós é marginalizado e ruim de piloto, olha só. Nossa. Ó, rapaziada, essa asa traseira que sobe dele é da hora, hein, velho. É simples, mas é legal, né? O outro lá, eu nem lembro qual que eu deixei, velho. Eu acho que eu deixei uma mediana, né? Vamos entrar aqui. Bom, vamos começar essa brincadeira aqui, ó. A melhoria da BNs vai custar para a gente 575 mil. Eu achava que eram uns 800 mil. Já me surpreendeu aí. Já foi uns 225 mil mais barato do que eu achava, né, ó. Bom, freios, para-choques. Vamos estar começando a ver isso aqui. Esse carro aqui eu quero que ele fique bem equipado aí, mano. Eu quero que seja um carro de corrida, ó. Nossa, eu já gostei desse daqui já, ó. Ó, esse aqui é muito para frente. É, eu vou colocar esse aqui de carbono. Super carbono. Difusor traseiro. Ó, esse daqui é legal, mas eu queria um... É, eu queria um que tivesse esse daqui do lado, ó, para combinar com a frente. Esse pé que foca o carbono. Nossa senhora. Esse daqui combinava para o projeto que eu quero montar aqui para esse carro. Mas eu não vou fazer isso, não. Vou colocar esse daqui a princípio. Nossa, esses de CF são feios, hein, velho. Ó, essas canardes aqui é um negócio que eu não gosto. Eu poderia até pôr nesse carro aqui, mas não sei, mano. Ó, eu vou colocar esse aqui, rapaziada, ó. Eu vou colocar esse daqui, ó. Canard, aleta, carbono. Tipo assim, estou na dúvida, hein. Não sei direito se vai continuar isso daí, não. Mas vamos ver. Melhoria do motor aqui. Nível 4, escapamento. Sai nessa fumaça aí, está nem dando para ver direito. Mas... Ah, tudo igual, mano, ó. Esse aqui ele é mais largão, né, ó. Turbo oval titânico. Carbono, na verdade, não. Onde que eu vi titânico? Ah, é titânio. Mas eu vou colocar esse daqui, ó. Teve um que eu gostei aqui, meio prateado. Esse aqui é o quê? Invertido oval. Não, esse não. Vou colocar esse daqui, ó. Turbo invertido carbono. Não quero muito detalhe também dessa parte, mas não. Grade do radiador. Uh, interessante. Eu vou colocar. Vamos ver. Capas para faróis originais. O que é esse aqui? Esse aqui pega só no traseiro, né? Faróis tingíveis. O que é isso? É diferente, né, velho? Eu vou colocar porque é diferente. Eu não sei o que é. Realmente não sei. Capas para faróis. É, aqui. Trava de capô. Trava de capô não vai ter. Capô. Capô original já estava legal, né? Ó, esse aqui também. Eu não lembro qual que eu coloquei. Nossa, ó esse aqui, ó. Eu não lembro qual que eu coloquei lá no outro, né? Só que eu não estou se baseando nisso. Mas eu realmente não lembro qual que eu coloquei no outro. Vou colocar esse aqui de rali. Não, peraí. De rali? Porque a ideia não é para ser um carro exatamente de rali. Mas... Tá, vou colocar o ventilado carbono. Interior. Painel. O painel... Não vi muita diferença em tecido, revestido, camurça e de carbono. Vou colocar o de carbono, né? Vai que influencia em alguma coisa. As portas aqui. Poderia colocar esse daqui para deixar mais leve. Mas eu vou deixar o original mesmo. Porque é mais legal. Os bancos, ó. Ui, tem um banco meio laranja aqui, ó. Que ele muda a cor. Ó, esse daqui, ó. Fica com a linha do carro. Ó, eu gostei. Vou pôr esse aqui, ó. Performance pintados. Volantes. Volante modificado já fica mais legal aqui. Só que os volantes aqui não é um negócio que a gente vê muito, né? Então não tem tanta importância. Eu vou colocar esse daqui, ó. Sprint leve. O que é esse aqui? Cor das luzes? Ah, faz tempo que eu não pego o carro que tem isso aqui para mexer, velho. Cor das luzes, rapaziada. Eu gostei de um aqui que estava mais forte, ó. Cadê? Esse daqui, ó. Branco gelo. Luzes. Faróis. Farol de xenon? Vamos colocar o farolzão de xenon. Mas acho que a gente colocou aquela capa para farol lá, né? Que eu não sei no que vai influenciar. Ah, nossa, neon eu não vou pôr, não. Estampas. Uh, vamos lá naquela primeira olhada. Ó, listras brancas, listras pretas, tricolor. Esse aqui é o padrão da Alemanha, né? Riscado branco. Interessante. Quer dizer, não achei muito interessante, não. É minimalista. Ó, esse daqui, ó. Kisama. Kisama. Sei lá como que pronuncia. Interessante. Mas eu não costumo colocar porque não é o meu estilo. Ó, esse aqui eu achei legalzinho. Tá bem minimalista as estampas. Uh, esse daqui tá interessante. Aí tem essa semi-camuflada. Nossa, eu vi um carro assim, rapaziada. Eu vi um... Qual que era o carro? Eu vi um Ford Focus, assim. Aqui na minha cidade, esses dias, eu nunca tinha visto, velho, no Brasil. Não sei se era um Ford Focus ou se era um Fiat Argo. O Argo é da Fiat? Eu nem sei, velho. Tá bom. Ó, esse daqui também é legal. Mas é um negócio muito... Sei lá. Só um negocinho ali no meio. E esses aqui também fica bem legal, ó. Aí tem essa daqui também. Interessante. Mas eu acho, rapaziada, que eu vou montar o carro em cima dessa daqui, ó. Que eu gostei dessa daqui, ó. Caramba. Cadê? Essa daqui, ó. Jacal Racing. Eu não sei ainda, mas eu vou colocar a princípio. Porque eu realmente quero que esse carro seja um carro de corrida. Porque, tipo assim, já tem aquele lá, né? Já tem o Obey 10F normal. Aí, tipo assim, deixa aquele lá pra um carro normal, né? Um carro de rua, de passeio. Um carro de milionário. E monta esse daqui pra drift, pra corrida, tá ligado? Fica zica. Nossa, que coisa ridícula. Que negócio estranho. Esse daqui, ó. Eu acho que eu vou colocar... Vou colocar esse aqui, ó. Que aí vai ter as duas cores. Eita. A placa dele. Vou colocar a placa preta nele aqui, ó. Vou colocar marginal, porque não vai fazer marginalidades com esse carro aí, né? Provavelmente. Pintura daqui a pouco. Teto. Barbatana. A barbatana, rapaziada. Eu não vou colocar isso aqui, não. Tá ligado? Eu não vejo necessidade. E o teto? O que que implica o teto aqui? Uh. Peraí, o original tava com, tava... É, o lisinho tava legal. Aí tem esse daqui que tem um detalhe bem forte, explícito. Ah, vou deixar o original. Aí, ó. Vender. Não, vender não. Você é doido? Nossa, ó. Se eu for vender, eu vou ganhar 640 mil. Olha o tanto que eu já gastei com esse carro. E ganho só isso aí na revenda. Você é doido? Ó. Esse daqui a gente podia deixar assim pra pegar mais o detalhe aqui desse lobo, né? É um lobo ou é uma raposa? Não sei. Só que eu gosto desse detalhe assim, ó. De raiado carbono. Ah, apesar de que assim ele ficou bem destacado ainda, né? Assim, com raiado carbono. Eu vou colocar esse. Aí as saias. Vamos dar uma olhada nas saias. Ih, não tô dando nem pra ver direito. Ah, essa daqui tem um detalhezinho na frente também, ó. Vou tirar essa que tem esse detalhe na frente. Super carbono secundária. Spoilers. Uma parte bem interessante, né? Tem o original que sobe lá daquele jeito, né? Já é legalzinho, mas vamos ver se tem um negócio mais legal ainda. Ó. Ah, são iguais os do outro, né? As modificações. Aí tem esse daqui que fica legalzinho também. Aí já tem um maior aqui, ó. Esse daqui ficava legal, né? Mas não tá combinando 100% com o carro, na minha opinião, velho. A princípio, eu vou colocar esse daqui, ó. Mas eu acho que vai ser algo que eu vou trocar. É, não sei. Tá legal também. De carbono, será? É, vou colocar o de carbono. Não, acho que eu vou colocar esse aqui, ó. Acabei de perder 24 mil à toa. Adesivos de para-brisa. Ó, interessante, ó. Main match. Gostei desse daqui, ó. Ah, vou colocar o da Fucara, que é um pouquinho menor. Suspensão. Nossa senhora. Vamos baixar ele no talo? É, eu acho que sim, hein? Nossa, esse daqui tem várias suspensões, ó. Mas eu vou deixar no mínimo aqui possível. Transmissão. No máximo. Turbo. Também no máximo. Rodas. Aprecho. Só ver janelas aqui já. Janelas, rapaziada. Eu não vou colocar o fume nesse carro. Mas eu vou colocar... Eu acho que a janela normal tá da hora, velho. Eu vou descer só um pouquinho. O fume, claro. De leve aqui, né? Tipo de roda. Personalizadas da Bênis. Vamos dar só uma olhada, porque faz muito tempo que eu não vejo essas rodas aqui. Mas na minha opinião, velho, é complicado colocar elas. Originais da Bênis. Aqui, essa daqui, se eu não me engano, já é um pouquinho mais legal, né? Só que também não é umas rodas que me atraem muito, não. Ó, já pensou? Que coisa feia que ficaria. Aí nós temos essas daqui, que é a... Qual que é essa categoria? Pera aí, aqui não tem a categoria de rua, né? Eles nunca colocaram a de rua. A de rua chegou antes dessa categoria de pista, né? E não foi colocada aqui na Bênis. E essa de pista chegou na Bênis. Estranho. Olha com essa daqui também, ó. Nossa, com aquela ali ficou zícar demais. Aí tem essa daqui, ó. Ó, interessante também, tá? Bom, deixa eu só ver a de luxo aqui bem rapidamente. Uh, Carbon R. Interessante, interessante. Mas vamos lá. A única que eu gostei mesmo, rapaziada. Nossa, ué. Gastei 3 mil com a roda original, sendo que já tava com a roda original. Tá, eu gostei dessa daqui, ó. E da última. Na verdade, eu gostei dessa daqui de cima também. Mas vamos pintar de preto aqui pra ver como é que fica aqui na roda. Eu vou colocar o preto... Vou colocar o preto normal. Eu ia colocar o carbono. Deixa eu só voltar aqui. Nossa. Eu acho que com essa daqui tá mais legal, hein? Mas deixa eu só ver a última aqui pra fazer essa confirmação. Ó. Nossa, bem da hora também, ó. É, essa daqui depois que pintou de preto eu não achei que ela tá tão legal. E essa daqui que eu comecei a gostar agora. Mas eu vou colocar essa daqui pra ver, ó. Olha, mano. Entre essa e essa, eu gostei mais dessa daqui, ó. Aí, cor da roda, pera aí. Cor da roda, será que a gente abaixa um pouco? Não, vai ser assim mesmo. Pneus. Design do pneu. Ahn, tem o adesivo da Fucaro ali. Eu poderia colocar aqui, mas eu acho que não. É, pneus à prova de bala. Fumaça do pneu, fumaça preta. E agora a gente pode ver a pintura. Nessa cor tá legal, mas eu quero mudar, velho. Ó o cromadão. Nossa. Ó. Olha. Esse carro aqui eu acho que combina deixar ele fosco, hein? Que é uma... É um projeto diferente, né? Querendo ou não. Ó o vermelhão. Vamos lá, metálico. Nossa senhora. Deixa eu ver o branco. Muito brabo também. Vamos lá, vamos descer. Vamos passar por todas as cores aqui pra dar uma breve olhada. Nossa. Olha isso. Rapaziada, fiquei na dúvida aqui, hein? Não sei que cor que eu coloco. Eu não vou colocar vermelho porque o outro já tá vermelho. Nossa, ó. Só que, ó. Gostei do amarelo. Olha isso. Gostei pra caramba do amarelo. E gostei também desse azul aqui, ó. Ele deu um perolado aqui que ficou interessante, hein? Eu vou colocar esse daqui, ó. Aí, quem sabe, a gente não vai até a outra Los Santos e muda de ideia no caminho, né? Mas, a princípio, eu tô gostando. Deixa eu ver. O Fusco vai se aplicar aqui, ó. Ó, dá pra colocar um detalhezinho aqui, né? Ó. A cor interna. Ah, a cor interna, velho. Eu acho que eu vou subir um pouco aqui, ó. Vou colocar o grafite. Ou já tava o grafite? Acho que já tava, né? Emblema do comando. Nossa senhora. Eu acho que isso daí é um spoiler, hein, rapaziada? Vamos deixar meio no ar e vamos sair aqui. Ó, tá de dia. Ainda bem que tá de dia. Pra poder ver o carro de dia, né? Nossa, ficou imponente, hein? Olha. Nossa senhora. Vamos dar aquela primeira esticada com ele. É um carro rápido, né, rapaziada? O Obey 10F, ele é rápido. E esse daqui é uma variação dele, então, querendo ou não... Só que não é um carro ultra rápido também, né? Quer dizer, às vezes pode ser que seja também. Nossa, tiramos a fina. Tá anoitecendo. Se eu tiver que mudar de cor nele aqui, vai ter que ser agora. Vamos fazer isso, inclusive. Eu vou colocar o amarelo, mas eu, sinceramente, tô gostando dele azul, assim. Acho que tá bem legal. Mas eu quero colocar o amarelo só porque eu sou curioso. Bora, bora, que a gente tem que ser rápido aqui, ó. Porque tá chegando a noite, vai ficar ruim de ver o carro. Vamos lá, ó. Pintura, cor primária, metálico. Vamos subir aqui, ó. Esse daqui mesmo, amarelo. Vamos dar uma olhada lá. Amarelão? Ficou legal. Mas eu gostei do azul mesmo. Pelo menos a gente testou, né, velho? Se ia ficar bom ou não. Mas aquele azul lá tá fino. E falando nisso, eu não coloquei blindagem. Olha só que interessante. Eu cliquei aqui no erro sem querer e pude ver que tava sem a blindagem, né? Vamos descer pra aquele... Nossa, olha esse azul aqui também. Ficou muito brabo, rapaziada. Você é doido? Poderia colocar os pneus... Poderia colocar os pneus de drift aqui nele, né? Mas eu não vou colocar não, porque aqueles pneus de drift lá é uma sacanagem. Nossa senhora, isso daqui também é... Rapazes, troquei aqui de sessão e... Ó, tá tendo uma disputa de mercado. Deixa eu ver se tem alguém lá. Vou fazer uma missãozinha aqui com o carro e com as senhoras e os senhores pra gente dar uma breve testada aqui no carro. Mas eu não sei que missão que eu faço aqui realmente. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, o número máximo de chefes e magnatas já foi alcançado nessa sessão. E agora? Ó, acabou de sair duas pessoas aqui. Deixa eu ver se agora... Uh, agora deu. Olha essa frente, rapaziada do céu. Olha. Eu poderia ter perolado também, né? Esse azul, mas tipo assim, tá muito da hora essa combinação. Ó, tem um cara que ativou o org fantasma aí. Ficar esperto com ele. Eu vou fazer uma aquisição hostil aqui, ó. Vou fazer no aeroporto de Los Santos. Vamos iniciar. Tipo assim, missão que não vai ter tantos problemas assim, não vai gerar tantos problemas pra gente, mas é uma missão que vai dar pra gente esticar o carro bem e bater também, né? Visto o meu histórico. A gente vai conseguir esticar o carro bem, né? Porque tipo assim, eu vou ter que entrar no aeroporto, aí depois eu vou ter que levar esse pacote, né? Até o meio do mapa lá. Então a gente vai poder testar o carro bem. Vamos lá. Olha só. Aqui dá pra cortar aqui na frente, né? Cadê? Meu Deus. Eu tô judiando do carro, mas ainda bem que caiu em pé. Olha só a confusão que tá aqui na frente ainda. Eu nem tinha visto aqui quando eu iniciei a missão que tá essa gentarada aqui no aeroporto. Ai, toreador. Se ele virar pro meu lado, significa que eu vou ser explodido. Ah tá, obrigado. Só que eu vou ter problemas quando eu for sair daqui, né? Ó. Leva 79 ele. Ai! Nossa senhora. Deixa eu pegar cover aqui no carro. Pega cover, pega cover. Agora vocês vão tomar. Já foi todo mundo? Já foi, já foi. Para aqui no meio. Já tá pra pegar do carro mesmo? Ih, aí nós tomamos um boi demais. Bora que bora. Sabia, mas eu sabia, meu. E eu tava colocando um filtro de nitidez aqui pra testar. Bem na hora. Aí ele pegou. Já era, rapaziada. Perdeu uma missão que eu não vou alcançar esse toreador. Nossa senhora. Será que alcança esse toreador? Eu acho que não, hein? Deixa eu ver. Eu fiquei... Eu abaixei a guarda, mano. Só que tipo assim, é um veículo por terra, né? É um veículo terrestre. É um veículo que tá por terra, na verdade. Então o meu helicóptero aqui, querendo ou não, pode ser que se beneficie disso. Mas bora lá. Ele precisa levar esse pacote ali, ó. Lá onde eu tô apontando o cursor lá, ó. Lá por ali, ó. Ah, aí eu não ajudo também. Dependendo aí, ó. Nossa senhora. Vamos ver se vai dar pra chegar. Até que eu tô perto já dele, ó. Ele ainda pegou um caminho errado. Ó. Eu tenho que acertar seis mísseis dele. Que que é isso? Vocês viram isso? Tinha um... Tinha um coisa aqui, velho. Até esqueci o nome, ó. Avenger, Avenger. Vai, Sparrow. Coopera comigo, Sparrow. Ele não pode virar pro meu lado. Cadê você? Cadê você? Utência polícia. Peguei. Peguei. Nossa, eu realmente pensei que eu ia perder essa missão, rapaziada. Só que já saiu dos nossos planos aqui. Mudaram os nossos planos, na verdade. Porque não vai dar pra ser feita mais com o meu carro lá, né? Ó, ele tá atirando em mim. Eu vou embora, velho. Não vou caçar confusão, não. Na verdade, ó. Eu pensei que ia ser entregue... Nossa, eu tô até eufórico aqui. Que essa missão aí deu uma emoção... Deu uma emoçãozinha, hein. Eu pensei que ia ser entregue por ali, mais ou menos. Ó, mas vai ser entregue pra cá, ó. É, agora a gente conseguiu, né? Eu realmente pensei que eu não ia alcançar o toreador. O bom é que o Sparrow é bem rápido aí, mano. O helicóptero de assalto é bem interessante. E ainda agora que ele tem os flares, ó. Demorei pra colocar os flares, né? Já falei em outro vídeo pra vocês. Mas, mano, sensacional esse helicóptero. Vamos lá. E o carro que eu tava também, né? Mas, infelizmente, o cara mudou nossos planos e mudou o rumo desse vídeo. Ó. Oi! Ainda fiz um objetivo ainda, ó. 31 mil. Bom, rapaziada, como vocês viram, não deu pra testar o carro 100%. Mas a gente conseguiu ver ele aí em detalhes e conseguiu tunar ele aí e testar brevemente. Mas acredito que seja isso. Se você acabou gostando dessa tunagem, mano, desse vídeo aí, desse carro, considera deixar um like aí nesse vídeo que isso vai me ajudar bastante. E caso você seja novo aqui pelo canal, mano, gostou aí do estilo do vídeo, gostou da tunagem, mano, se inscreve aí também. E se você gosta de GTA, acompanhe outros vídeos aí pelo canal, porque, mano, tem muito vídeo de GTA aí. Mas é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo até aqui. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.